Salve rapaziada, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Iago, seja muito bem-vindo ao canal e pra quem já acompanha meu trabalho, um pesqueiro inédito, recanto das lagoas em Guarujos, São Paulo tô acompanhado aqui da minha câmera girl, mas a minha câmera girl, a primeira coisa que ela fez foi montar a cevadeira dela então vocês já sabem, né? Ela mais pesca do que filma galera, é o seguinte, primeira vez que eu tô no local, então não tenho muitas informações o Renato, proprietário aqui, já me passou a senha um pouco de como funciona a gente tá no quiosque 24, ele falou que pra cá é onde costumam sair os peixes maiores a gente vai insistir aí na pesca de superfície, mas só precisa, a gente tem uma massinha aí que sobrou do torneio a gente vai usar também, vai pro direitinho com ração essa temporada inteira eu não usei boiapão, mas eu bati o olho no lago a primeira coisa que eu fiz, tem uma boiapão minha aqui no cantinho perto do aerador, tá bom? e as informações básicas, dia oral de funcionamento, valor de entrada, tudo isso eu vou gravar um próximo vídeo, então fica ligado aí, quem ainda não é inscrito no canal se inscreva, que assim que eu postar esse vídeo com todas as informações você recebe a notificação, beleza? Bora pescar, vamos ver aí o que o Recanto das Lagoas vai proporcionar pra gente nesse dia de pesca Bora lá! Ó, vocês estão vendo aí, tô com corta-vento, já é maio hoje tá iniciando a frente fria aqui em São Paulo, mas mesmo assim eu acho que a gente vai fazer uma pescaria boa acompanha aí que vai ser bacana, bora! Galera, vou mostrar um pouquinho dos equipamentos que eu vou estar usando na pescaria primeiro ó, boia cevadeira grande da Vagalume, 65 gramas, a cevadeira que eu gosto muito de usar tem uma capacidade legal de ceba pra pescar na antena, eu gosto de boias maiores assim, tá? Chicotão, deve estar aí uns 6, 7 metros, é o que eu costumo usar em todo pesqueiro Dourado, eu comecei com a 0,45, vamos ver se estiver refugando muito, eu coloco a 0,40, tá? Começar com o banhozinho empanado, já tava até montadinho na minha bolsa ó, pra vocês verem como ele é parecido com a ração do pesqueiro, tá vendo? Aqui no pesqueiro a gente usa a amicil de 8 milímetros então eu tô começando aí com o banhozinho todo empanado tanto o EVA quanto a miçanga, beleza? E conforme for mudando o dia, a gente vai mudando, vai mostrando pra vocês, beleza? Lembrando, quem não for daqui da região, quiser comprar os produtos, gostou do banhozinho aí gostou de qualquer produto que eu tô utilizando aqui na pescaria vou tá deixando meu catálogo aqui na descrição do vídeo e logo logo, se Deus quiser, os produtos vão tá disponíveis aqui na lojinha do pesqueiro pra vocês fechou? Chega de enrolação, bora atrás de peixe Aí pessoal, primeiro peixinho na boia-pão o peixe tá moendo na ceba, mas não tô acertando de jeito nenhum, EVA ó, peixão bonito primeiro peixinho aí dentro das laguas pra vocês a Cris já tirou aí duas patinhas no direitinho, com ração ó, peixão bonito chama, filho vou tirar ele aqui nossa senhora briga, hein nossa senhora ó rapaziada, primeiro peixinho bonito, ó peixinho já dá uns 15, 18kg escorregando demais ó gordinho vamos soltar ele aqui banha-pão na boca vamos ver se enfisga e aí galera mais um peixe no pão e esse aqui foi só sugou devagarzinho o Iago falou que tinha pegado eu fisguei ele aqui vamos ver, mas tá parecendo o mesmo padrão do que o que o Iago mostrou aí agora mesmo aí pessoal, saiu o peixe peixe bom acho que menor um pouco né amor que útil é, um pouquinho menor pouca coisa, mas tá ótimo no direto no direto que saiu foi só patinho né menorzinho então bora soltar isso daqui aí pessoal mais um no pão o pão tá arrebentando é louco pra quem gosta de boia-pão tá top ó, esse acho que mesmo padrão do segundo só que mais claro mas brigou hein nossa Deus a gente até achou que era maior né parecia grandão mas tá ótimo que pão, que pão vai ele aqui na água mesmo pra não ficar judiando o peixe só dar mais uma passadinha nele aí e soltar lá ó chama chama tá sisgodinha varofo Mais um na boia-pão Ó O varinho mergão Isso estourou, galera Acho que vai acabar os pão Toda a remessa, não tá negando a ação Tem alguns peixes que conseguem roubar o pão e não fica Mas é isso, pra quem gosta da boia-pão Paraíso, filho Você tá doido E nasce o peixe tá moendo E eu não tô acertando A partir da tarde aqui, depois do almoço Vai ter um peixe aqui no palminho com ração E eu acho que tá pelo corpo Porque eu fisguei ele e ele saiu pulando demais Mas a briga tá esquisita Não tá fazendo aquele movimento como se tivesse fisgado pelo rabo Vamos ver Galera, eu vou falar pra vocês O tanto que o peixe come na ceva aqui Daqui a pouco a gente vai filmar um pouquinho da ceva pra vocês E não bate e não enviar por nada, cara Tentei de tudo já De tudo não, né? Mas já tentei várias combinações diferentes Cor, tamanho, modelo, pé de galinha No roubaleiro Véi Sinistro Mas o peixe come demais e no lago inteiro, galera Inteiro, inteiro, inteiro Coisa de louco Pesqueiro que Com certeza eu volto aqui mais vezes Mas é isso, é Coloquei um palminho com a própria raçãozinha do pesqueiro Furada mesmo, bateu Vamos ver se tá pela boca, se tá pelo corpo Saindo aqui eu mostro pra vocês Ó, tá dando trabalho Aí galera, o peixe tava pelo rabo mesmo Quando o peixe pula, rapaziada Ou é porque o peixe nunca foi fisgado Ou é pelo rabo Ó aqui, ó Moriguinhozinho, 14 Forcei, hein O peixinho saiu, vou precisar do alicate Aqui entrou e varou Ó Peixão aí Peixe aí que são 20 Que eu não faço Tirar ele, soltar o anzol aqui E te mostro ele já pra vocês Aí rapaziada Vocês não tem noção do trabalho que esse peixe deu, não? O peixe aí Acho que dá uns 22, eu acho Por pedaço Olha que peixe comprido Top É uma pena que tenha sido pelo rabo, né? Mas mostrar pra vocês aí Pra mostrar que aqui tem Show Vou soltar ele aqui E aí Galera Já não pode ter nada Tirar ele aqui e depois a gente volta Saiu o peixe No... O tempo tá acabando E aqui o Operco É, grandão Diferente, hein O Iago falou que é diferente Que ele nunca tinha visto Olha lá Tem uma parte Puxa pra frente aí pro pessoal ver Não tá dando pra ver não Olha lá, galera A parte mole embaixo Estranho Vamos soltar o bicho Bora Aí pessoal Mostrar pra vocês o sistema A boia vagalume aqui de 45 gramas Chicote aqui de uns 3 metros É 0,35 E a boia guia E a miçanguinha empanada aqui, ó Vocês encontram lá no nosso catálogo Isso Tem lá pra vender Só chamar Bora lá Atrás de mais É, mais um peixe agora na boia pão Galera Eu sei que eu já falei isso umas 10 vezes no vídeo Mas é algo que Realmente me impressionou O peixe comeu em todas as copadas Desde a hora que eu cheguei até agora E eu não pego peixe na antena, velho Tô impressionado de verdade É, uma pescaria igual essa Que faz a gente crescer também como pescador, né A gente acha que já sabe tudo Acha que tem todas as armadilhas Mas uma hora o peixe mostra que você tem que rebolar Você tem que fazer alguma coisa diferente Porque é impressionante O peixe comeu Não tô inventando Ele comeu em todas as copadas Desde a hora que eu cheguei E não bate no EVA Como eu já falei aí algumas vezes Já mudei cor, já mudei tamanho Passei manhoso, pé de galinha Chifrinho Tudo E não fica A Cris tá tendo algumas ações no palmim Vocês viram aí o peixe que ela tirou Já teve algumas outras ações Cortou, escapou E eu tô insistindo no EVA aí É Às vezes chega a ser até um pouco de besteira, né galera Mas é a modalidade que eu gosto Eu gosto dessa parte do desafio da pesca também Se a gente pegasse peixe Um monte de peixe em toda a pescaria que a gente vai Não teria graça E aí, ó Peixinho pequenininho agora na boia-pão Bateu uns peixe grande lá E entrou uma patinga Aí, ó Ela faz parte Ó Tatinguinha Goia-pão Fim de tarde Ela sempre aparece Mas vamos ver se sai alguma coisa aí Se sai algum peixe maior até Nesses últimos minutos de pescaria Espero que estejam gostando do vídeo aí, galera Soltar lá na água aqui Isso aí, rapaziada Encerrando esse vídeo por aqui Agradecer A minha câmera Gil Que pegou mais peixe que eu hoje Isso aí, rapaziada Recanto das Lagoas Quem ainda não conhece Vem conhecer Vale muito a pena, né? Top Estrutura muito bacana Banheiro pertinho do lago Atendimento na beira do lago o tempo todo Comida maravilhosa A gente não filmou Mas a gente comeu uma parmegiana Putz Vale muito a pena ir lá no restaurante Comer Para a pesquinha Dá uma meia horinha Vai lá, come A marmita é boa também Mas vale a pena ir lá, cara A comida é muito caprichada mesmo É isso Espero que tenha gostado Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreva Para receber uma notificação Que a gente gravou um vídeo Com todas as informações aqui do pesqueiro Beleza? É isso Tomei uma surra no EVA Mas saiu alguns peixes aí na boiapão Saiu peixe na raçãozinha Saiu peixe na massa também Então é isso Valeu Aí, rapaziada Guardando as coisas para ir embora Deixei aquela boinha pão Fui recolher Fiquei olhando Está bem mais claro aí na câmera Do que já está Já está bem escuro Olhei e falei Pô, não é uma boiapão que está ali Era só um pedaço do pão Aí recolhi o peixe pego Peixe padrãozinho aí Seus 12 quilinhos Para fechar com chave de ouro Aí, olha Na boquinha dele Bola pão Salvou a pescaria, hein galera Minha intuição Essa temporada inteira, galera Eu não lembro de ter arremessado a boiapão Nem uma vez Em nenhum pesqueiro Cheguei, bati o olho no lago Falei Pô, esse pesqueiro está pedindo a boiapão E foi o que acabou salvando a pescaria, né Então é bom aí A gente sempre está Seguindo as intuições na pesca Top demais Soltar ele aqui, galera Não vou tirar não É isso Soltar ele aqui, galera Tchau